Música Música Esse laser aí de polícia não né? Esse laser é de qualquer um Se quiser usar Tô atirando Esse aí é nego Tô se matando Esse é helicóptero aí é de gente Aqui, atirando a gente, tá atirando a gente Para, para aí, para aí, para aí Ouvir veículo consertando aí na frente, hein Comece dando esse break Foda Deixa ele voltar, deixa ele voltar Tá, tá gaiatinho Eita, que tirotei bonito Tô largado Ó o Flood consertando a minha Ó o Flood ali perto da escada ali, ó Emite passando Pular, pulou onde paraquedas, magnata Pulou onde paraquedas, vou embora Vem, 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 vem Pulou onde paraquedas, é copy Vou botar bala nele Vou botar bala nele Nossa Tão me atirando, tão me atirando Tão me atirando Enrola aí, cara, enrola aí Tão muito longe, tá louco Eu falei que eu tô sem ativismo, menino Fiquei completo Nossa, tomei muito tiro aqui, moleque Fiquei ruim de vida e já me curei E já tô correndo de volta Sim, aqui atrás do morro onde eu contornei Tinha um hatchback ali no chão Eu vou dar de frente com eles Desgrama? De onde esse cara tava me atirando? Vai que eu não vi Me deixou com 75 Quer dizer, me deixou com menos Eu que me curei atrás de uma rocha Opa, tá acabando Vou botar e vou tentar pegar o Sniper Tentar, né? Porque minha vida tá pouca Opa, chegou o helicóptero aqui Vai buscar um deles Vou derrubar Matei Matei Vamo botar Os meia-ceram aqui O cara fugir e eles condenam Andando vendendo os cabis de roupa Vamo vendo engraçado O ölatchei Tu tá aí da onde? Oi, rica-tebra Ai, chá-tebra Ah, tá Você vai ver quantos paus você faz um palito de espalhita a dente. Vou pular, a gente para que dá, não dá né. Ali tem um carro mais adiante ali ó. Atira cartilha no helicóptero, atira no helicóptero, atira, atira, atira. Peraí, 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 peraí. Contra-te. Atira, devido, contra-te. Levanta, levanta, vou, levanta, vou. Levanta. Levanta mais, estou sem mira. Nossa, estou sem mira velho. Vai, levanta. Levanta-me, peraí, peraí. Levanta-me, peraí. Levanta-me, peraí. Balançando muito velho. Ele está descidado. Levanta-me, peraí. Que queda linda moleque! Deixar de ser besta! Deixar de ser besta moleque! O helipóptero está rodando aqui! Estou vendo ele! Chile, vem falar alguma coisa! É você aqui em cima da garagem? Não! Sou eu aqui embaixo! Estou chegando na garagem! Não, não dê não! Ele vai anunciar para mim! Só prepara a arma! Para cantar! Já está preparado aqui! Cuidado! Se esconda! Está quase aqui! Cuidado! Fica escondido! Piaça me ouvindo! Já está chegando! Já está chegando... O que? Coração de ser Não anunciaram nada ainda. Outro veículo chegou. Anunciou, hein? Anunciou, calma. Eu sei que chegou aqui na garagem. Eu! Beleza. Pega ele, pega, pega! Toma, fila da mãe! Caiu, caiu, caiu! Bora, mãe, vem, 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 vem! O não morreu não, mas deve estar bem ferido. Vai começar a chorar ninguém! Vai começar a chorar ninguém! Vai começar a chorar ninguém! Pera aí, eu tô logando aí também. Tô bem. Loguei. Anunciou? Vou anunciar agora. Eu tô aqui, se anunciar eu já tô aqui. Vou anunciar agora, vou anunciar agora. Atira, atira! Atira, atira! Caiu! Vai cair, vai cair, vai cair! Que lindo! Deus do céu! Eles pousaram! Não, caiu! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Eu tô indo a pé, tô indo a pé! Beleza! Cuidado pra gente não se atirar, hein! Beleza! Não tô vendo, cara! Eu tô... Foda é que... Não tem ganho aí, que bosta! A fumaça tá... Tô vendo, tô vendo! Eu tô vendo a fumaça! Você tá no... É você que tá no helicóptero, né? É, é... Deitei aqui, deitei! Beleza! Deve ter dinheiro nessa maleta aí, velho! Sim, sim, tô indo a ver! Ó, peraí! Aí, já tô indo! Tô saindo, tô saindo! Aí, tô indo! Peraí! 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 Não atira, não! Peraí! Eu vou dar control até primeiro! Não, dei não! Dei não! Dei não! Agora não! Por quê? Deixa ele pegar as pistas! A pista! Por que se ele... Vai tá muito perto do... Não vou dar, hein! Peraí! 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 Cê não vai dar... Vai dar muito... Vai tá muito perto da safe! Ele volta pra safe! Tá ligado? Não! Não! É aí! Nós pegamos aqui no meio do caminho! 10 é ação! Foi lançado fora! Não tem! É! Peraí! Ele não pode voltar pra safe! Tá ligado! Peraí! Olha velho! Quer carro abandonado na... Nas pistas, mano! Dá pra falar que eu dou um... 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 Já foi! Agora não! Não reagir agora não! Ó! Eles vão parar pra você atirar na gente! Ó! Pode reagir! Pode reagir! Ó! Só vou atirar... Mão na cabeça! Mão na cabeça! Cê não vai morrer hein! Mão na cabeça! Se puxar a arma vai morrer! O segundo ali hein! Tá na nossa visão! Mão na cabeça! Mão na cabeça! Os dois! Eu tô de olho no outro lá hein! Bora! Mão na cabeça! Venha pra frente do carro! Venha pra frente do carro! Mão na cabeça! Isso! Vai sair tudo tranquilo! Bora rapaz! Mão na cabeça! Você que tá com a arma aí ó! É! Ele é iniciante! Shift B! Shift B! Shift B! Pronto! Você que tava... É um assalto! Passa a arma aí! Eu vi um de vocês aí com a arma assim mano! Vai colaborar ou como é que é? Bota a arma no chão irmão! O negócio é o seguinte ó! O negócio é o seguinte ó! Vou aliviar! Vou aliviar! Dropa a arma! Dropa a arma! Dropa a arma! Liberado! Liberado! Bagulho pra que eu ver! Não não não! Pera aí! Pera aí! Aperta aí Thiago! Ele é iniciante pô! Ele acabou de comprar um jogo! Me quero a tua roupa! Bora irmão! Vou contar de 1 até 10! Vou contar de 1 até 10! Dropa essa arma aí véi! Eu não tenho uma arma! E a roupa? Dropa a roupa! Manda seu amigo então! Isso! Isso! Bonitinho! Pega aí! Pega aí! Dropa a roupa também! Um só! Pega aí a arma! Um só! Pronto! A gente não quer fazer mal com vocês! Vocês vão embora com seus farms aí! Beleza! Tá bom? Foi mal em qualquer coisa! Bora! Se tiver muni... Sim! Ele só tinha aquela arma aí! Tipo! Aquela arma ele pegou no chão! Tá ligado! Na cidade! Beleza! Beleza! Tranquilo! Ô Castela! Acho que a munição bugou aqui! Pega aqui não! Pra mim! Ih! Pera aí! Pera aí! Pegou! Pegou já! Agora entra todos os dois no caminhão! E vai embora! Vamos! Rápido! Tá bom! Bora! 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 Vou cuspir no chão! Não atira no carro não! Não! Não atira na frente! Ih! Quase que eu morro! Por quê? Que eu pisei na tua frente e tava tirando! Oh! Ih! Ih! Pronto! Colaborou! Não precisou morrer! Não precisou tomar tiro! Vamos lá! Opa! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Liga o Smoke tá pelado! Não! Vamos embora! Não! Não! Tá pelado! Não! Pelo menos a história! Vou ligar o Smoke aqui agora! Vou ligar o som! Vamos para o som! O tarulho! Opa! Vamos lá, dois caminhões, vamos com a arma, no outro a gente salta! Uuuuuh, eu não tô acompanhando com o outro. Vai tirar não, né? O que que vem que estão ali? É isso agora. LM... LM. Nossa, parece até formiga, cara. Guardar eu não vou não. Tem como eu guardar isso tudo não. Opa, barulho! Caminhão vindo. É o box. Magnata? Dois box. Tô vendo. Era a chegada do outro, com os outros dois no caminhão vindo. O outro é transportador, esse aqui tem 300 de lote. Esse daqui a gente pega primeiro, vamos dar o tempo dele vender. Não, tô falando porque tem mais dois desse daí. Tem mais dois desse daí, com um caminhão vindo. Espera aí, irmão. Os outros tem menos coisa, velho. Espera aí. Eles vão vender o pé. Quem vai dar o CTRL T? O smoke que tá no alto aí, né? Não tem visão dos caminhões deles, não. Não tem visão deles, tem que ser o Magnata. Espera aí, deixa eu ver onde o Magnata tá... Tem um saindo já. Saindo? Dá o CTRL T. Não, tá saindo não, tá saindo não, tá saindo não. Tá ajeitando, parece. Tô atrás do muro. Vou dar o CTRL T, vou dar o CTRL T. Dá o CTRL T, dá. Apareceu pra reagir? Sim. Um rendeu, um rendeu. Vê o outro também, vê o outro. Tô olhando aqui, peraí, tô vendo só um. O outro deve tá dentro da casinha. Bora, manda outro se render, velho, você vai morrer. Os dois já renderam, vai lá um. Se reagir vai morrer, se reagir vai morrer. Opa! Quem tirou? Quem tirou? Quem tirou? Quem tirou? Boa! Tão tirando de algum lugar. Pega o dinheiro, pega o dinheiro. Cuidado, sai daí, Magnata. É da rua lá. De lá de baixo, não é? É, pega o dinheiro aí. Peguei, 128 mil, tem mais, tem mais. Pegaram. Pegaram mais? Não, não, não. É de trás. Deu que... Pegaram ele. Pegaram, pegaram o resto. Pegaram o resto. É de trás? Tem certeza? Sim. Tô vindo pelo morro aqui atrás. Pode meter o pé, se quiser, que eu vou ficar dando aquilo lá de supressão. Beleza... E açaí também, Magnata. Cuidado. Beleza... Depositei. Tô indo pra aí, hein? Onde você morreu, Madinata? Nossa, tem um vindo aqui em mim, velho. Onde vai sim, ó. O cara tá na... vai pegar aí. Já foi. Aquela de torre que tu passou. Já foi. Já foi. Nossa, o cara escondido aqui. Não. Beleza, então eu vou ficar de olho aqui no caminhão ainda. É... Vai, gente. Então com quem que foi essa treta? Olha, rodou a treta aqui, ó. Olha a arma aqui no chão. Desafi? 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 Deixa eu colocar a minha aqui. Deixa eu tentar pegar ela. Coloquei a minha no carro. Deixa eu ir lá. Tenta dar cobertura aí. Peguei. Peguei. Peguei ela mesmo. Coisa linda. Cadê a minha picape? Tá onde? Eita, que isso? Que foi? Eita! Não foi comida, não. Não foi comida, não. Não foi comida, não. Não foi comida, peraí. Porque eu passamos bem. Ainda bem que eu tô gravando isso. Tá gravando? Foi pegar o que aí, véi? Olha essa mala aí, ó. Não tenta pegar, não. Não tenta pegar essa mala aí, não. Não pega essa mala aí, não. O cara foi... O cara foi pegar a mala, tomou, véi. Olha. Ainda morreu de rabinho pra cima, cara. Peraí, eu vou botar aqui. Eu vou lá, vou lá. Eu vou lá. Ai, meu Deus do céu. Ah, ah. Deixa eu ver. Eu vou ver se eu vou estar com os meus vídeos aqui. Vem. Vem. Chamou o Samuel aí, véi. Tenta pegar meu sustento de munição. Vem, se der, eu não sei. Vem, Guilherme. Vem. Vem aqui. Aí, ó. Ali no mínimo eles estavam em três policiais, né? Eu vou te falar uma coisa. É... É um caso... Pente pra ele pegar... Pente pra ele pegar a mala ali. Eu acho que tem um... Eu acho que tem um... 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 Um ET aqui, rompendo tudo aqui e tal. Acho que tá acontecendo umas coisas loucas por aí. Pente pra ele pegar a mala. Pente pra ele pegar a mala ali. Tem como você tentar pegar essa mala aqui pra mim, por favor? Essa aqui, senhor. É... Vem, se vai ter alguma surpresa, pro Samuel. Estou pegando uma mala aqui... Ah, tem outra aí pra frente também. Eu tô vendo uma... Eita. Eu vou tirar até uma print aqui, poxa! Nem chega perto dela, véi. Eu vou te falar a... Sinceridade. É porque eu fui tentar pegar Essa bala Caramba Eu sei lá, eu acho que a armadilha Que já até deixaram aí Poxa Cai aqui, caro Sei lá, acho que eu fui abduzido O que foi que o Samu falou? Eu tô ouvindo Você falou que você tá rindo É, eu tô rindo Eu tô gravando de novo, tá? Eu dava tudo pra ver Pra ver o Samu pegando essa mala aí, velho Eu agradeço pelo atendimento Você não quer tentar pegar ela aí pra nós, não? É que, ó, tá bem no meu pé aqui, ó Ah, olha Olha isso De novo, cara Não, velho, eu vou morrer Não vai de novo Ainda bem que o médico já tá aí, velho De novo, velho Eu tô ouvindo o moquinho E ele só morre de talba pra cima Cara, tá me dando egrinho Não, olha pra você ver Tá me violando É, ele acordou Deixa eu cair fora Melhor seu filho estil O senhor vai morrer Eu tô falando 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 Socorro Eu vou te falar, tá? Eu tenho um detalhe, ó Falei dizer Tem mais um Samu Isso é mais eu Eu daqui a pouco vou sair E o outro Samu também vai sair Então cuidado agora Eu não morro Pode, pode 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 Não, velho Não chega perto dessa mala, não, velho Não chega perto, não Olha aqui Tem uma aqui, velho Até meia-noite mesmo Só vai ter mais um Tem que ter cuidado nas mortes aí Beleza, eu te agradeço E cuidado Também com essas malas maldiçoadas aí Que isso, bicho Tá aí, né É, isso é chamada Mala fantasma Vou cair fora, velho Olha isso, velho A mala saiu voando Vai correndo, porra Salvar a pessoa E quando vê, cai, morre Olha isso, velho A mala saiu voando aqui, bicho A mala do capirão O capiroto, cara A mala do capiroto, velho O que é isso aqui? Ai, meu Deus, sai! Corre, Samu! Sai, velho, sai! Eu vou encerrando minhas coisas, eu vou encerrando todos, todos, todos Perdi todos, velho Mas é finta e finta Valeu aí, Samu, valeu aí! Temos que pegar as encomidas aqui Tchau, tchau!